Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação e Ciência, em representação do Primeiro-Ministro. Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho-Geral, Dr. Leonor Beleza, caro Professor António Novoa. Excelentíssimos Srs. Conselheiros, Presidentes dos Tribunais Superiores. Excelentíssima Sra. Ministra da Justiça. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Excelentíssimos Srs. Reitores e Vice-Reitores das Universidades Portuguesas. Excelentíssimos Srs. Presidentes e Vice-Presidente dos Institutos Politécnicos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Excelentíssimo Sr. Núncio Apostólico. Excelentíssimos Srs. Embaixadores. Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral da República. Excelentíssimo Sr. Representante da República para a Região Autónoma dos Açores. Excelentíssimos Srs. Presidentes e Secretários-Gerais dos Partidos Políticos. Excelentíssimos Srs. Conselheiros de Estado. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Ciência. Excelentíssimos Sras. e Srs. Secretários de Estado. Excelentíssimas Sras. e Srs. Deputados. Excelentíssimos Srs. Eurodeputados. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal da Regulação de Lisboa. Excelentíssimos Srs. Bastonários e Presidente das Associações Profissionais. Excelentíssimos Srs. Presidentes de Câmaras Municipais. Excelentíssimos Srs. Diretores e Comandantes das Instituições Superiores Militares. Senhores Presidentes dos Conselhos Gerais da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. Caros Membros do Conselho Geral. Caros Membros do Senado da Universidade de Lisboa. Caros Presidentes e Diretores das Escolas da Universidade de Lisboa. Caros Presidentes de Escolas e das Assembleias de Escolas das Faculdades e Institutos da Universidade de Lisboa. Caros Presidentes das Associações de Estudantes. Caros Professores, Investigadores, Não-Docentes e Estudantes da Universidade de Lisboa. Ilustres Convidados. Portugal precisa de Universidades que sejam força de renovação. Precisa de Universidades com massa crítica, energia e criatividade. Capazes de desempenhar um papel de relevo no panorama universitário, europeu e mundial. Foi esta a visão inspiradora do processo que hoje reúne a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa. Foi por isso que abraçámos este projeto de futuro para Portugal, que se baseia na ambição de construir em Lisboa uma universidade de referência mundial. Com o ato de posse do reitor, formaliza-se a criação da Universidade de Lisboa. Dá-se o passo essencial para a concretização do projeto de criação de uma universidade de investigação, comprometida com o ensino e a inovação, centrada nas pessoas, que privilegia o mérito envolvida com a sociedade portuguesa e a cidade de Lisboa, com dimensão europeia e aberta ao mundo. Uma universidade de Lisboa para o mundo. O processo que hoje passa a uma nova fase constitui um desafio mobilizador de toda a comunidade universitária, que mostrou a sua capacidade para, com coragem e inovação, dar resposta às necessidades do tempo presente. Quando na sociedade portuguesa se vive um tempo de desânimo e descrença, a universidade conseguiu, como é sua obrigação, mostrar que tem dentro de si os genes da inovação, essenciais à mudança e ao encontro de novas soluções, que envolvendo toda a comunidade, permitem encontrar novos caminhos para ultrapassar as dificuldades que lhe são colocadas. Acreditando, arriscando, com determinação, tomando partido, propondo medidas, ideias, projetando o futuro, assumindo a sua responsabilidade social e cívica. Contrariando o ceticismo dos que teimam em não acreditar, sempre presentes quando se lançam novos desafios. A eles se referiu, noutro tempo, noutro lugar, o professor Adiano Moreira. Cito Não há certamente cuidado mais lastimável do que aquele que se traduz em impedir a realização dos projetos dos outros. Só porque são projetos, só porque são dos outros. Todavia não falta quem faça da sua própria vida uma exemplar missão de impedimento. Gente que vê longe e que, quando lhe acontece desempenhar uma função pública, também vê do alto. Modestos nas suas ambições, não desejam acrescentar nada à construção. Não desejam acrescentar nada à construção do mundo. Se lhes acontece edificar um muro, é acidente de que não cegavam. Para serem felizes, basta-lhes o que impedem de ser feito. Se alguém se lembrou de acender uma vela, eles lá estiveram a tempo para soprar. Perdeu-se alguma luz, mas eles demonstrarão que evitaram um incêndio. Se tivessem chegado a tempo, teriam proibido a construção das caravelas. Perdeu-se um bocado da história da humanidade, mas eles poderiam gabar-se de ter evitado um grande número de naufrágios. Senhor Ministro, caros convidados, Felizmente, a Universidade, como lhe compete e como dela se espera, soube ser diferente. Não posso, neste dia, deixar de destacar alguns dos protagonistas deste processo, que em cada momento conseguiram ver para além da espuma dos dias. Souberam acreditar. Tiveram a determinação, a coragem e a visão para perceber que a circunstância nacional, europeia e do mundo, exigiam uma nova resposta. Nova, empenhada e criativa. Acreditaram que ao cabo das tormentas viriam a chamar da boa esperança. E assim abraçaram este desafio. Na pessoa do reitor António Sampaio da Nova, gostaria de homenagear a ação de todos aqueles que permitiram tornar este momento possível. A sua inteligência, determinação e capacidade de diálogo permitiram encontrar os consensos necessários à concretização deste projeto. Ficamos-lhe todos a dever esta Universidade. A Universidade de Lisboa merece ter como reitor honorário o professor António Sampaio da Nova. Eu, em particular, fico-lhe a dever a honra de ser meu amigo. Muito obrigado, António. Presto ainda justa e sentida homenagem à memória do reitor da Universidade Técnica, professor Fernando Ramon Ribeiro. Agradeço o apoio constante do Sr. Ministro da Educação e Ciência, professor Nuno Crato, e do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, professor João Queiroz. Com a criação da Universidade de Lisboa, como dizia o Dr. Henrique Granadeiro, está cumprido o impossível. Agora só falta fazer o difícil. Há agora que preparar esta grande nau para os desafios expostos à navegação em novos mares, mesmo que os ventos não sejam bons e o mar não esteja de feição. E seja mais que certa a emoção das tempestades. Este é um momento de festa e de celebração. Um momento breve. Um instante precioso. Não estão fáceis os tempos em Portugal e na Europa. Não estão fáceis os tempos para iniciar a nova e ambiciosa viagem da Universidade de Lisboa. Portugal vive hoje um dos momentos mais difíceis da sua história recente, atravessando uma crise que, sendo global, para além dos seus mais diretos contornos financeiros e económicos, comporta graves consequências sociais, culturais e políticas. A Universidade, como fonte de saber e cultura, com a sua irreverência e vontade de progresso, deve assumir o seu importante papel na atual conjuntura nacional. Traçar linhas de rumo. Propor estratégias e políticas públicas eficazes. Que, sem esquecer o quadro de incertezas e dificuldades, possa dar sinais realistas de esperança e de futuro. A Universidade de Lisboa, com a sua capacidade de intervenção, com a sua dimensão e diversidade, e com a imensa qualidade da sua comunidade, está apta a contribuir para que se cumpra o futuro. Esta Universidade saberá ser global. Com o riquíssimo património científico, cultural e humano de que dispõe, terá a capacidade de se afirmar no espaço internacional, contribuindo para que Lisboa seja uma das grandes capitais europeias da cultura e do conhecimento. Expandirá a sua capacidade de investigação através da fertilização mútua entre as diferentes disciplinas e trabalhará nos temas de fronteira que podem marcar a diferença no mundo do conhecimento. A estratégia da Universidade de Lisboa assentará num núcleo de princípios fundamentais, onde se insere o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade, que inclui a autonomia, a liberdade científica, o respeito pelos direitos, as liberdades e as garantias. Consagrará o benefício da avaliação independente e autónoma e valorizará a responsabilidade social, ética e deontológica. Seremos uma universidade pública, gerida democraticamente, um espaço de liberdade e criatividade, de igualdade de oportunidades. Seremos uma universidade descentralizada, financeiramente equilibrada, com uma autonomia responsavelmente assumida. Uma universidade de ensino e investigação, empenhada na inovação, na empregabilidade dos nossos graduados, na promoção das artes e da cultura, na valorização social e económica do conhecimento, no fomento do empreendedorismo e na ligação às empresas e à sociedade. Uma universidade empenhada na internacionalização, no trabalho com os países de língua portuguesa, na política cultural e na promoção do desporto. Seremos uma universidade. A Universidade de Lisboa assumirá a sua vocação de universidade de referência no espaço da língua portuguesa, com as valências de que dispõe, deverá posicionar-se como uma instituição mobilizadora do sistema de ensino superior português para uma maior intervenção na cooperação com os países de expressão portuguesa. Uma universidade empenhada em romper o preocupante bloqueio das carreiras dos docentes, dos investigadores e dos funcionários não docentes, que compromete o futuro. Uma universidade empenhada em contrariar as dificuldades que a política de ação social e a insuficiência de infraestruturas de apoio criam aos estudantes, que mostre que é possível, independentemente do berço em que se nasça, com trabalho e mérito, concretizar um futuro melhor. Senhor Ministro, caros colegas e convidados, a Universidade de Lisboa constitui um sistema de grande riqueza e diversidade que importa desenvolver, estimulando a interação entre as comunidades e desistentes nas suas escolas e nas suas unidades de investigação. Esta comunidade, mais ampla, vai ter que se redesenhar em termos de culturas e de procedimentos. Vai ter de se reinventar num novo formato, com conteúdos acrescidos, partilhando territórios e saberes. Acima de tudo, disposta a partilhar um futuro que passa a ser comum. Seremos capazes de, sem perder a identidade, promover a coesão e criar uma cultura de universidade. Capaz de reunir toda a comunidade num sentimento de pertença e orgulho. O Estádio Universitário, num novo e mais adequado enquadramento, dotará a Universidade e todas as instituições de ensino superior de Lisboa com uma importante infraestrutura que é dos universitários e que é da cidade. A Universidade de Lisboa assume o compromisso de tudo fazer para manter o Estádio à disposição de toda a comunidade. Assim, as condições financeiras o permitam. Estamos, como sempre, dispostos a cumprir os compromissos que tomámos perante o país. No entanto, desde o início, alertámos que um processo desta dimensão e profundidade pode ser irremediavelmente comprometido perante o enquadramento externo hostil. Nunca exigimos condições diferentes das do restante sistema de ensino superior. Porém, se nada for feito, as instituições de ensino superior e ciência nacionais sucumbirão perante a esquizofrenia burocrática com que diariamente são confrontadas. As limitações à contratação de docentes e investigadores, as regras de gestão das receitas próprias, o bloqueio da avaliação e progressão na carreira dos não-docentes e a permanente oscilação das políticas de estímulo às atividades científicas são um obstáculo para as instituições de ensino superior e de ciências nacionais. Não se destrua de ânimo leve todo um património de desenvolvimento cultural, científico e tecnológico que levou décadas a construir. As universidades souberam ser responsáveis. Saibam os agentes políticos reconhecer e valorizar essa responsabilidade. Lançou uma alerta para o preocupante envelhecimento dos quadros universitários e para a imigração de muitos dos nossos mais jovens e investigadores que após um período inicial de atividade ao abrigo dos programas de ciência se vêem agora obrigados a partir. A academia tem que ser lugar também para os mais jovens. A curiosidade que alimenta a ciência e o conhecimento é um traço inegável da juventude. Saibamos ter a inteligência de preparar o futuro e assumir saudavelmente o sentido da palavra geração. Senhor Ministro, As universidades foram sujeitas nos últimos anos a importantíssimas restrições orçamentais e de autonomia que põem em causa a sua sobrevivência. Vivemos tempos muito difíceis no ensino universitário português que precisa de atenção e medidas urgentes por parte do poder político. A consolidação das contas públicas não pode pôr em causa a sobrevivência das instituições necessárias ao desenvolvimento do país. Confrontamos-nos com uma descida da dotação do orçamento de Estado para o ensino superior que não tem paralelo nos outros setores da administração pública. As universidades não têm condições para suportar novos cortes orçamentais. A nossa aspiração de mais autonomia administrativa e financeira passa pelas mudanças no regime jurídico das instituições de ensino superior. A proposta enviada pelo Governo para discussão pública precisa de ser complementada para que corresponda às nossas expectativas e possa ser considerada positiva pela Universidade de Lisboa. Para que o regime de autonomia reforçada corresponda às aspirações das universidades precisamos de introduzir mais flexibilidade no regime de contratação pública quer no que respeita ao seu enquadramento no regime de compras públicas quer no respeitante aos procedimentos de contratações especialmente quando estão em causa receitas próprias. A consagração destes princípios não aumenta a despesa mas pelo contrário incrementa a capacidade de arrecadar receitas. Não contribui para o aumento do déficit mas para a sua diminuição. Não aumenta mas pode diminuir o desemprego. Não complica antes simplifica com vantagens para as universidades e para o país. As universidades não podem ser entidades vinculadas do Sistema Nacional de Compras Públicas. Não devemos ser obrigados a comprar mais caro alguns dos bens e serviços. Não merecemos ter que pedir autorizações caso a caso para a compra de, por exemplo, servidores para o cálculo científico porque os acordos-quadro não os incluem. Também não precisamos de ter que seguir o acordo-quadro para a concessão das nossas cantinas. Somos capazes de fazer cadernos de encargos mais adaptados à nossa realidade celebrar contratos economicamente mais vantajosos e assim servir melhor os nossos estudantes. As universidades deram provas abundantes de que são capazes de otimizar os orçamentos de fazer boas opções e que conseguem com isso reduzir a despesa. Só assim conseguimos sobreviver a cortes acumulados que desde 2006 ascendem já a 50%. Senhor Ministro Senhores Deputados É imprescindível que as universidades não sejam tratadas como sujeitos incrementadores de despesa mas sim como angariadores de receita. Estou certo que a nossa tutela o Senhor Ministro e os Senhores Secretários de Estado do Ensino Superior e da Ciência universitários ilustres me acompanham nesta e em todas as preocupações que vos manifesto. Também não compreendo que vivamos há 10 anos com uma regra de equilíbrio orçamental que contribui para que se realize menos receita e mais despesa no final do ano com receio de se perderem os fundos disponíveis caso a despesa não seja realizada até dezembro. Bastaria que esta regra fosse aferida numa janela temporal alargada para que o resultado do exercício das universidades portuguesas melhorasse. Conceda-se à Universidade o que se reclama tão urgentemente para o país uma visão de futuro uma estratégia plurianual. Senhor Ministro, Excelências, caros colegas as melhores universidades mundiais qualquer que seja o método que utilizemos para as avaliar são aquelas que têm maior autonomia de gestão. É o caso das universidades americanas e também do Norte da Europa. As universidades de maior sucesso têm estatutos de autonomia alargada ao contrário do que parecem pensar alguns decisores políticos a uma correlação clara entre o desempenho das universidades e o seu grau de autonomia porque mais autonomia significa mais responsabilidade e a responsabilidade é a condição da decisão esclarecida. A Universidade de Lisboa assenta num valiosíssimo património artístico, cultural, científico e tecnológico acumulado ao longo dos anos pelas escolas que a formam. É passado, presente e futuro. No momento em que iniciamos a atividade desta renascida Universidade de Lisboa habrá que louvar todos aqueles que arduamente contribuíram para a grandeza da instituição. Não esquecemos que o nosso principal contributo para o desenvolvimento de Portugal são os milhares de graduados com uma formação ao nível dos melhores padrões internacionais. Há que mobilizar estes diplomados para a importante tarefa de desenvolvimento do país. Caso contrário, desperdiçaremos mais uma vez a nossa maior riqueza, permitindo aos outros colher os frutos das nossas aventuras. As especiarias e o ouro dos dias atuais estão no saber e na inovação. Cada vez mais, a alma é o segredo do negócio. Para terminar, gostaria de agradecer a disponibilidade da excelente equipa reitoral, que teve a generosidade de aceitar acompanhar-me na tarefa de dirigir a Universidade. A sua experiência e conhecimento serão determinantes para o sucesso deste projeto. Quero agradecer também às equipas reitorais da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, que terminaram hoje o seu mandato. A forma empenhada e leal como prepararam a transição que agora ocorre, merece o reconhecimento de todos nós. Presto ainda homenagem aos membros dos Conselhos Gerais de Santos e aos seus presidentes, professor Adriano Moreira e doutor Henrique Granadeiro, pela forma notável e independente como exerceram os seus mandatos num momento de tão grande importância para a Universidade. Estamos aqui porque confiamos na capacidade da Universidade Portuguesa e de Portugal para vencer os desafios que lhe são colocados. Conto com todos para construir uma Universidade de Lisboa capaz de entusiasmar o país e Lisboa, a sua cidade. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos